Ele voltou pra ficar Ele voltou Fez poesia, no pé se implantou E vés com seu canto de dor Pede um adeus pelo pobre Foi humilde, foi nobre, agora é rei, sim, senhor Pede um adeus pelo pobre Foi humilde, foi nobre, agora é rei, sim, senhor O nome dele eu não digo Mas é meu amigo e nasceu no sertão Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião Ele voltou pra ficar Fez tudo por lá Mas não esqueceu seu amor Seu torrão, sua gente A primeira semente que plantou e brotou Fez poesia, no pé se encantou E vés com seu canto de dor Pede um adeus pelo pobre Foi humilde, foi nobre, agora é rei, sim, senhor Pede um adeus pelo pobre Foi humilde, foi nobre, agora é rei, sim, senhor O nome dele eu não digo Mas é meu amigo e nasceu no sertão Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião O nome dele eu não digo Mas é meu amigo e nasceu no sertão Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião O nome dele eu não digo Mas é meu amigo e nasceu no sertão Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião Toca safona e folha no forró Não é mole, ele é o rei do baião O nome dele eu não digo